O Seu Sorriso O Seu Sorriso Se a saudade quando vem é pra machucar Se os pensamentos voam longe pra te buscar Depois do piso o coração pede mais Como faz? Como faz? O Seu Sorriso no seu jeito de olhar Achei maneiras pra tentar te falar Que com você eu quero ir mais além Muito mais Já prometi não me apaixonar Imaginei outras coisas ao te encontrar Mas o amor é muito mais que palavras, muito mais Se até em sonhos não resisto a sua boca Se o seu perfume ficou preso na minha roupa Se vou embora o coração quer voltar pra te amar Se a saudade quando vem é pra machucar Se os pensamentos voam longe pra te buscar Depois do piso o coração pede mais Como faz? Se até em sonhos não resisto a sua boca Se o teu perfume ficou preso na minha roupa Se o teu perfume ficou preso na minha roupa Se vou embora o coração quer voltar pra te amar Se a saudade quando vem é pra machucar Se os pensamentos voam longe pra te buscar Depois do piso o coração pede mais Como faz? Como faz?